A gente abriu o programa de hoje falando da queda do número de mortes no trânsito aqui no estado entre 2010 e 2013. E o próprio Detran, que divulgou os dados, segue fazendo alertas. O número de vítimas fatais pode ser bem menor se houver menos imprudência. Você costuma falar sobre isso com o seu filho? Então preste atenção no que diz Luiz Carlos Prates sobre o tema. Bom dia, bom dia. Ou nós puxamos a cortina para a verdade, ou vamos continuar, em muitos casos, chorando lágrimas indevidas por ordinários que morreram na estrada. Porque na estrada há dois tipos de mortos, os assassinos e os assassinados. Os assassinos costumam justificar o assassinato porque a curva era perigosa, porque a estrada tinha problemas, porque não havia sinalização, porque estava chovendo, porque não havia policiamento, por isso e por aquilo. Mentira de assassinos. O garotão vai sair à noite com o carro dele ou da família. E o pai diz, ô guri, cuidado. Como cuidado? Pai que é pai não diz. Cuidado. Diz pro cara, pro garotão, não sejas boçal. Boçal. Não sejas machinho impotente dentro do carro. Que se vai exceder em velocidade, diz respeitar a sinalização, fazer ultrapassagem apressadinha porque não queres ficar atrás de um ônibus ou de um caminhão ou de quem quer que seja. Machinho impotente, não. E pra guria tem que dizer, e tu te respeites como cidadã. Se o teu abobado de namorado estiver se excedendo na velocidade, manda ele parar, não diz porque razão e desce. Fica inteira na estrada, mas fica viva. Não aceite silenciosamente que o estúpido, que o boçal, faça o que bem entende na direção. Porque ali está um assassino. Provavelmente com toda a segurança. Vai matar alguém na estrada. Se ele próprio perder a vida, não se perde nada. Mas e daí? E os pais não podem ficar neste conselho dos lábios dóceis, ingênuos. Ó filho, cuidado. Filha, cuidado. Não, não sejas boçal guria, sejas cidadã, não sejas boçal guri, não sejas macho impotente. Vão dizer isso? Claro que não. Então depois não chorem no velório. Aquelas lágrimas indevidas do pai e da mãe que não educaram. Porque quando o pai e mãe dão a vacina da educação, a severidade desde o berço, eles crescem, eles e elas, para a cidadania. Não para serem bandidos de asfalto. Ou então, vítimas, assassinados pelos assassinos do volante. Pensemos nisso. Mas eu mais uma vez, perdi meu tempo.